Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, com mais um vídeo pra vocês, e mano, estou aqui com o meu Octane branco, que eu botei no Alfa Console, obviamente, e hoje eu vou jogar aqui treinos com esse Octane branco, só que eu tô de controle, vocês podem ver, aqui não tem o negocinho do mouse, tô mexendo aqui no controle, e mano, eu separei aqui um treino de Redirect, ele tá aqui na aba Featured, é o primeiro aqui, Redirect, XXL Pack Hard, o código desse treino estará na descrição, o que quiser fazer, E mano, é de Redirect, tem 30 fases, e eu vou fazer todas, obviamente que não vai ser 100%, né, porque não tem como, porque eu tô de controle, e mano, vamos jogar, tá ligado, porque se é uma coisa pra eu me inspirar a jogar no controle, aí vai ser jogando com o Octane branco, mano, aí eu fico mais inspirado, já vamos começar aqui só pra ver, né mano, ó, eu já acostumei, ó, triângulo, câmera da bola, aí eu, aí eu... Ma que bosta! Contou? Ó, foi um Redirect, foi um gol, né mano, mas foi uma porcaia, né, batia com a parte de baixo, sempre vai aparecer aquele cara que vai perguntar, ah, mas ali embaixo tem Space Bar, né, tudo bem perguntar, mas... Enfim, é, porque meu controle é de PS2 e é isso, tá, eu buguei nessa fase aqui, como é que é, Zeta? L2, tá. Ah, mano, calma, a gente, a gente, uh, quase, calma, 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 tô pegando o jeito, quer dizer, eu acho, foi, 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 nossa, mano, empaquei já na segunda fase, não, empaquei já na segunda fase, demorei, demorei, mas vamos lá, mano, vamos lá, calma aí, vamos, vamos aqui, a gente tá aquecendo, né, mano, tamo aquecendo, porque a... Nor, quase que eu peguei, hein, só começa de verdade o treino a partir da quinta fase, tá, quinta não, dá, décima quinta, aí sim, né, mano, nossa senhora, segura, segura esse Redirect cagado, foi muito cagado, mano, nossa, mas esse meu Octane tá muito lindo, desculpa, mas... Se eu tivesse esses itens realmente, a não ser novo console, né, eu iria usar direto, mano, tá, quase, mano, quase, foi, nice, vagabes, nice, mano. Quando eu fizer um gol bonito de controle, assim, nos treinos, mano, vai ser um milagre, é só gol estranho, calma, calma, como é que... Ah, o controle tem essa opção aqui, né, mano, que no teclado não tem, que eu acho muito da hora, ficar, tipo, mexendo, assim, ao redor do carro, mano, quer dizer, no teclado pode botar, mas é ruim. Ah, mano, é o esquema aqui, ó, é o esquema aqui da movimentação camera-lística, mano, nossa, esse foi legalzinho. É, não, 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 não exagera, né, vagabes? Tá, vou pular aqui. Esse foi da hora, não, esse gol foi bonito, pra ser no controle estou até surpreso, mano, foi bonito, hein, gostei. Uh, se bem que eu nem mexi meu carro, né, eu só pulei, controlei o boost e foi isso. A bola já veio na minha direção. Mano, 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 quem desconfiou, quem desconfiou de eu jogando no controle? Todo mundo. Foi. Não! Ah, eu resetei, ah, não, tá de zoeira, apertei L2, mano. A língua sobre o lábio? Ah, então, mano, eu tô tipo assim agora, cara, concentração total, agora eu fiz. Foi legalzinho, foi melhor do que o de antes que eu resetei sem querer. Bati na rodinha, né, mano? Ah, esse aqui vai ter que fazer o... Como é que se faz essa porra? Aí, assim, tá, que mentira. Foi. Nossa, eu peguei com a parte de baixo do meu octane, é que é o octane branco, né, mas aí, aí tudo funciona. E a bola foi muito rápida, olha, foi com a parte de baixo, ela foi ligeirinha até. Ui, quase, ó, as fases estão começando a ficar mais difíceis. O... Não, 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 vamos rever esse play. Na minha visão, bateu tipo no travessão, que quando a linha ia, ia pra... Foi, foi engolar, né. Não, aí é o poder já do octane branco, é a telepatia. Porque essa bola não ia entrar. O gol. Aí, mano, chutei, tipo, no kick certinho, pra ela não... Não pingar antes de acabar o tempo. Aí sim, hein. Ah, não, ah, não. Ah, essa aqui é GG. Tá. O vídeo foi esse, pessoal. Nunca duvido de si mesmo. Nice, mano. Eu fiz, tipo, o básico do básico. Tinha que fazer nessa fase. Acho que o ideal seria, tipo, eu fazer isso e chutar, né. Tipo, dar o segundo jump, mas... Já que eu não tenho esse controle no controle, vai por assim mesmo. Tá, pera. Só o belisco do belisco. Aê. Nossa, achei que não ia entrar. Achei que não ia entrar. Foi só no belisco do belisco. 77 quilômetros por ano, ó. Lofo, ó. Parece que foi mais rápido, hein. É que bateu no travessão. Tá. Ah, ah, não. Foi. Ah, que mentira, jogo. Aí tu tá querendo trollar com a minha cara. Foi. Agora foi. Obrigado, jogo. Obrigado. Agora foi, né, mano. Depois de 47 mil tentativas, a gente consegue fazer. Olha só. Tá massa, tá massa. Quase. Tá, isso aqui é de boa. Ajeita o carro, pula duas vezes, vai pra frente. Não. Teco do teco do teco. Foi. Nossa, que gol ridículo, mano. Esse gol foi muito feio. De acordo com a fase, né. Porque era pra ser um chutaço, né, mano. Foi uma porcaria, mas... Vamos lá. Quase, quase. Quase. Ah, ha, ha. Como? Antes pra... A bola não... Ah, mano. Dá até uma tristeza fazer esses gols, sabe. Porque dá, tipo, pra fazer um gol bem mais bonito e eu faço... Bom, mas é isso aí, né, mano. Tem que começar... Tem que começar no difícil. Ó, 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 ó. Nem eu sei como que eu fiz esse. Juro pra vocês. Eu tô falando, mano. Esse octane branco tá inspirando esse direct controle aqui, mano. Ah. Opa, mano, 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 mano. Vem em mim. Vem em mim. Olha isso, mano. 117. Acho que foi o chute mais forte que eu dei hoje. Chute mais... Aham. Que... Ah, não, não. Isso... Isso é psorâmico que você tem que consertar. Mais avistado. Foi. Nice. Nice. Foi bonitinho. Foi bonitinho, né? Vamos concordar. Pro meu nível aqui de habilidade no controle, esse gol foi... Foi ouro, né? Porque... Que tá foda. Ah, essas aqui são as mais... Tá, não é tão difícil, não. Que... Hã? 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 Mano. Nossa, que... Que triscada monstra, mano. Meu Deus, que golaço. Não, não. Tá. O que que eu fiz agora? O que? Aê. Ah, foi legalzinho. Foi legalzinho. Só ajeitei no... No biguinho do carro, 117. Ó, se igualou ao outro. Ó, foi legal, foi legal. Quase, quase. Quase que ia ser de primeira. Nice, mano. Ó, já tô acostumando, cara. Vamos lá. É octane branco, tô falando. Mano, esse octane branco, com sunburst preto, com bush preto, com bubbly. É o carro que eu jamais vou ter, né? Mano, agora eu empolguei. Empolguei... Eu falei, mano. Que o treino de verdade só começa depois da 15ª fase. Mano. Nossa! Ah, quem achou que essa bola ia ficar na linha? Eu achei muito certo. Nossa, eu rezei pra ela entrar, mano. Deus atender as minhas... Nossa, foi muito pouco. Calma, calma. Essa bola vinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah. Não, mano. Agora eu não passo de 5 tentativas. Agora eu já tô no pick, pick garoto controlador. Cêêêêêê, louco. É, tudo gol feio, né? Mas... Vocês tão ligado, né? Porra. Quase. Eu falei? Eu falei? Não passa de 5 tentativas. Foi na quinta, foi no limite do limite Mas foi Mano, olha isso Eu não ia conseguir fazer isso no teclado Essa coisa estranha Só vamos, só vamos Só vamos, não, eu resetei Ah, trolei, nossa, trolei muito agora Tá, vou deixar acabar aqui a fase Porque eu fiz ela, né Opa, opa, foi legalzinho, gostei Foi aquele blisquinho, né, mano Aquela raspadinha na bola Foi legal, foi legal Olha, foi da hora, foi da hora Desandei, desandei, pessoal Tudo que eu progredi Já voltou tudo no zero Aí, foi Finalmente, né, mano Foi o que? Uma 7, 8 tentativa 118 Acho que foi o mais forte Eu não sei Quase, essa aqui é a última Essa aqui é a última fase Meu Deus Depressão Alguém me explica Como que eu fiz Essa façanha Que chute estranho foi esse? Meu Meu Deus, gurizada Completamos aqui o treino de striker 10 na real Fiz 4 de 30 E não 3 Mas tudo bem, né, mano Completei aqui o treino Do... Do... De quem? Eu nem vi Ah, do Jayless O código desse treino Vai estar na descrição E, mano Foi o esquema Como é que vai no close Ali no... Como é que eu saio do... Ah, foda-se Vou aqui no mouse, mano E, mano Foi o negócio do... Do octane branco, cara Se não fosse o octane branco Eu não iria fazer esses redirects Com o controle Se bem que foi uma porcaria, né Mas pro meu nível de controle Está ótimo Nossa, sinceramente Eu adorei muito esse carro Mas, enfim, né, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostou, não esqueça de se inscrever Se você não é inscrito Também deixa aquele like, tá ligado? Porque se você chegou até aqui, mano Quer dizer que eu te entretei Esse é o meu objetivo aqui Aqui nesse vídeo, né Entretei você Pra você se divertir E chegar até nessa parte aqui do vídeo, mano Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Falou